Eu tô vindo bem nas minhas costas. Deixa eu ver, mano. Eu quero tocar rápido esse homem. Pô, mano, levei um choque. Eu até perdi a coordenação motora do Zang. Nem preste atenção. Ah, agora será que não vai ficar trancadão, cara? Não, é, olha. Sai por aqui e por baixo. Mas ele tá subindo, tá descendo. Mas ele não tá mexendo. Ah, eu tô apertando o botão. Aí tem que apertar de novo pra ele parar. Ah, sim. Aí. Fez um choque. Ele bem levei um choquezinho, mano, no braço. É, mas, pô. Devei ter um choquezinho, pelo pulo, pra você ter que ficar grudado. Ah, pode não. Sim. Mas esse também tava parado. Ahn? É que não dá pra mexer pra cima e pra baixo. Acho que não. O que? O ar tem como, tipo, deixar ele mais pra cima aqui? Assim? É, deixar parado mais pra cima. Tem. Assim? 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 É que tá pegando as coisas. Tá bom? Ah, assim ou assim? Tá ótimo, já. Vamos lá então, de novo? Vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.